Residencial Beira Campos, pronto para morar. Apartamentos com uma ou duas suítes com lavabo. Começamos com apartamento de duas suítes com 73 metros quadrados. Ideal para sua família e privacidade para o casal. Medição individual de água, gás e luz. Pré-instalação para ar-condicionado split. Fino acabamento. Uma vaga de garagem demarcada. Em seguida, veremos o apartamento de uma suíte de 56 metros quadrados. Ótima opção para o casal. Venha visitar os decorados. Edifício com ampla área de lazer na cobertura. Amplo salão de festa com churrasqueiro. Academia e salão de jogos. Portaria, raul social e elevador hotes de última geração. Residencial Beira Campo. Situado na rua Campos Melo, 353 Santos, São Paulo. Incorporação e construção. Construtora Beirão. Planejamento e vendas. Rogos e móveis. Mais informações. www.construtorabeirão.com.br ou pelos telefones 3062-3394 ou WhatsApp 99203-7095. Consulte financiamento direto com a construtora. www.construtorabeirão.com.br E aí www.construtorabeirão.com.br Obrigado.